O nosso programa, ele sempre tem um espaço aqui para os eventos da OAB. Esses eventos são muito importantes e o ano aqui para os eventos se inicia agora. Nós temos agora vários eventos, as comissões, tudo que é algo muito importante, porque os temas são bem variados, né? São várias comissões aqui, nós temos aí, vou te falar de precisar, de cabeça, mas tem muitas comissões e hoje eu vou conversar com a doutora Nádia Gomes e o doutor Alex Rodrigues, que são da comissão de cartório e temas notoriais, a gente pode falar assim. Nós temos algum congresso aqui batendo a porta, é um tema tão importante. Na verdade, um tema que é para os advogados, é sempre um olhar meio, fazer um termo abrangente, um termo que está se expandindo mais, e razão até da velocidade da vida, que são os serviços cartórios que estão fazendo, que antigamente havia uma burcura a ser maior. Primeiramente, prazer tê-los aqui. Nosso. O congresso, ele vem para mostrar, porque existem colegas ainda que têm um pouco de resistência, e existem pessoas que não têm o conhecimento acerca da facilidade e da agilidade que a área notarial e registros públicos têm nesse sentido. E com isso, ela vem ganhando muito espaço, e não só na área de direitos de família, como direito imobiliário, mas também de uma forma multidisciplinar, como direito do trabalho. A gente poderia aplicar aí a ata notarial, uma vez que os meios digitais vêm tomando conta e fica uma forma manipulável. É o Congresso da Advocacia Extrajudicial, segunda edição, que vai acontecer nos dias 19 e 20 de abril, um dia inteiro aí, envolvendo a questão multidisciplinar. A multidisciplinar, a multidisciplinaridade. Mas eu pergunto até pro Alex, antigamente, não tão distante assim, todos os serviços sempre foram muito burocráticos, né? E a tecnologia é isso, a gente fala que a pandemia é um marco pra tais questões, mas na verdade ela apenas acelerou algo que já estava pra acontecer. Mas essa tecnologia, ela auxilia a sociedade, mas se torna sempre a figura do advogado ali, ele é sempre importante para que não tenha nenhum problema, né? Exatamente. A figura do advogado, embora o termo seja extrajudicial, ela é imprescindível para que você faça qualquer procedimento dessa natureza. O advogado, ele vai estar fazendo aquela função de orientar, direcionar quais serão os caminhos melhores a serem tomados, e se realmente aquela causa, ela pode continuar no extrajudicial, ou se ela vai ganhar um âmbito judicial. Porque a advocacia extrajudicial, ela não tira a importância do advogado que vai ali também trabalhar na parte litigiosa. Não, é apenas um complemento, seria um antes, para que se esse antes não der certo ou não for viável, vai-se para o depois. Na verdade, o extrajudicial é um instrumento importante, em razão de uma demanda enorme que nós temos, o brasileiro é o povo que mais demanda, é um dos que mais demandam no mundo, e o acúmulo de processos é gigantesco. Com a tecnologia, em que isso cada vez aumenta mais o número de processos, o extrajudicial, esse mecanismo, ele ganha um corpo muito forte para a gente dirimir as questões. Só que essas questões do cartório, do extrajudicial, hoje, é o que a gente tem que entender, todo mundo tem que começar a falar, nós podemos resolver uma questão sem ficar anos discutindo. Isso é uma coisa que é uma questão de mentalidade, vocês não concordam? Sim, fora a questão de tempo, e como o judiciário, ele já está nos dando a possibilidade dessa atuação no extrajudicial, hoje a gente pode ver aí, recentemente teve a adjudicação compulsória, que antigamente fazíamos nas vias judiciais, hoje a gente já consegue ter a possibilidade de fazer nas vias extras. Então, assim, o espaço e as possibilidades que o próprio judiciário está nos trazendo, nos facilita bastante nesse sentido. Perfeito, isso é um tema muito importante, e com a alteração que nós temos do Código Civil, o Código Civil de 2003 que já está antiquadíssimo, por incrível que pareça, você vê que o primeiro código de 16 demorou, não sei quantos anos para mudar, mas o de 3 já está em razão dessa, e nós acreditamos que esse capítulo é um capítulo importante, que o legislador vai imaginar para incorporar no conjunto de leis civis que vão entrar. Sim, da mesma forma que as pessoas evoluem, a sociedade acaba evoluindo também como um todo, de uma maneira geral, e a partir do momento que a sociedade evolui, as leis também evoluem, elas têm que se adaptar ao quadro novo que a sociedade está mostrando, e uma dessas soluções é a solução extrajudicial, é para que exista o entendimento entre as pessoas, e para que elas possam definir os seus rumos, ao invés de ter um terceiro, que seria um juiz, definindo, olha, você ganha, você perde. Quando existe um entendimento entre as partes, ambos ganham, e isso acaba sendo vantajoso para todo mundo, não só para os advogados, para as partes, e para a própria justiça de uma forma em geral, porque isso vai deixar de pegar aquele tempo que está sendo consumido em excesso com uma grande variedade, com um montante de processos que tem no judiciário atualmente. Perfeito, esse é o enredo do próximo congresso que nós teremos aqui, sobre essa questão notarial e tudo mais, questões contemporâneas e um futuro imediato também, sobre essas questões, e aí voltando um pouquinho sobre esse congresso, quem são os palestrantes? Vai ser aqui na OAB mesmo? Sim, será aqui na subseção, contará com dois dias, já tem as presenças confirmadíssimas do doutor Marcel Rulli, que é advogado. Importante frisar que nós colocamos no congresso posicionamentos recentes, a visão dos notários e dos tabeliães, e a visão dos advogados na atuação do Extra. Então, terá o doutor Marcel Rulli, a doutora Patrícia Presser, Marcos Salomão estará conosco novamente, o doutor Josley, que é juiz do trabalho, estará compondo com o nosso colega doutor Marcel Ramos, doutor Frank Chossi, junto com a doutora Ana Lúcia. Então, tem o doutor Lucas, doutor Diogo, doutor Fernando Sacco, são nove comissões envolvidas nesse trabalho. Isso é importante, porque você tem essa conversa, esse diálogo com todas as classes dos advogados, doutoriais, faz com que possa dirimir qualquer problema que aconteça, porque não houve isso no diálogo. São imposições que ocorreram nos últimos anos, e isso gerou sempre uma discussão. Eu acho que é importante a gente trazer todos os atores dessas questões, para a gente poder ter um denominador comum, algo que possa ser importante para a sociedade. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês, muito obrigado, o sucesso também, depois a gente, estão convidados para a gente conversar mais sobre uma questão dessa que é de extrema relevância. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sou filho de um químico industrial, de uma mulher advogada, de uma família de advogados, advogados, de uma vó advogada, de uma irmã advogada, e de um tio advogado que foi presidente dessa subseção. O direito sempre fez parte da minha vida, eu sempre gostei muito, e o esporte também, então por isso eu acabei entrando pela UAB Santos, através do esporte que foi pelo time de futebol da subseção. Eu estou aqui nessa função, como presidente atualmente da terceira maior subseção do Estado. Olha, os 90 anos da UAB Santos, ela demonstra avanços tecnológicos, avançam para um futuro cada vez mais impessoal, mas eu acho que os 90 anos da UAB, ela demonstra para as pessoas o respeito dessa entidade, o tamanho dessa entidade, uma instituição forte e respeitada, é isso que o jovem precisa sempre colocar à frente.